Oi gente, e eu acabei de gravar um vídeo maravilhoso, apenas olhem essa pele aqui, estou seguindo vocês com o meu holofote Já clica aqui pra vocês verem esse vídeo, mas hoje eu vou gravar, eu vou gravar resenha, maquiagem, vou mostrar tudo pra vocês Dessa paleta maravilhosa que eu comprei na 25 de março Vou fazer uma maquiagem bem maravilhosa usando alguma dessas cores ou todas, ai meu Deus, eu já tô nervosa Sei que vocês vão amar esse vídeo, então já deixa o like, se inscrevam aqui no canal e corram pro meu Instagram que tá rolando um super sorteio de maquiagem Então vão lá, participem que ainda dá tempo, mas agora vão pro meu quarto que eu estou morrendo de calor aqui nessa sacada Sério, eu acho que eu nunca estive tão empolgada pra testar uma paleta quanto essa aqui, olhem isso Eu nunca tinha escutado falar dessa marca, My Life Pro Makeup Como eu já contei pra vocês, eu comprei ela lá na 25 de março, paguei R$29,29,90 Chocada estamos Que paleta linda E dessa marca que eu nunca escutei, nem Bianca Aqui eu espero que eu não tenha 7 anos de azar, porque a minha veio com o espelho quebrado Mas é um espelho mesmo, não é que nem um plástico que finge ser espelho horroroso É um espelho que já quebra um super galho, se tu levar só essa paleta pra viajar, por exemplo Tinha duas opções, essa aqui é a Color 1, tá falando aqui, que é a paleta 1 Tinha uma outra que era mais... eu não lembro as cores Mas eu acho que tinha mais laranja, mais amarelinho, mais marrom E eu comprei essa aqui por causa desse vermelho e dessas cores mais avermelhadas Que eu tô apaixonada Quero testar primeiro como que é a pigmentação no dedo A Bianca chegou até a meter o dedão lá, nem sei se podia Mas eu quero logo pegar esse vermelho Olhem isso, eu não esfreguei muito, foi só uma leve esfregada Vou pegar esse aqui também Gente, olhem isso Mas é um perigo tu só testar uma paleta com os dedos Mas olhem isso Porque às vezes tu pega na mão e é maravilhosa, tu taca no olho e é uma bosta Tipo, a sombra esfarela, voa a sombra pra tudo que é canto E não fixa na tua pálpebra Já gostei porque eu fui tirar aqui ó, com água e um sabonete E a sombra tá aqui ainda Só se esfregar muito ela sai Então a fixação é super boa, só com esse meu teste E eu vou começar primeiro pegando esse tonzinho aqui clarinho Pra iluminar aqui embaixo da minha sobrancelha Gente! Eu não estou bem Eu não tô bem Porque olhem a pigmentação E é uma sombra clarinha E sombra clarinha é chata Às vezes eu faço esse passo só por fazer Porque a sombra não tá fazendo diferença nenhuma Mas olhem Eu tô bem apaixonada Vocês tão percebendo, né? Agora eu vou vir direto nesse vermelhão Com um pincel de esfumar Vocês tão me perguntando os pincéis que eu tô usando E todos esses pretos com dourado É da Maria Margarida Pro Esse aqui, por exemplo, é o P21 Mas eu tenho vários, de vários tamanhos Então eu tenho o P17 Tenho de vários tamanhos Mas eu vou falando aqui no vídeo Vou pegar esse vermelho E eu vou aplicar aqui Na pálpebra Eu vou só aplicar Porque eu quero esfumar com laranja Que aqui tem laranja Eu acho que vai ter que ser essas duas cores Mas olhem isso, meu povo Olhem isso! Parece sangue! Já sei a maquiagem que eu vou fazer Então eu vou colocar esse vermelho Aqui Ó, se tu coloca pouca sombra Fica mais rosada Eu tenho que colocar bastante Vou mostrar pra vocês aqui Como que tá a paleta Que eu tô pegando a sombra Mas ela não tá esfarelando Pode ser uma coisa boba Mas isso acaba irritando A minha paleta da Anastasia Beverly Hills Ela esfarela demais Então se eu pegasse essa vermelha O farelo dela Taria sendo jogado pro preto Pra esse mais roxo escuro Pra esse marrom E acaba sendo chato Porque vai misturando todas as cores E essa aqui não Ai meu Deus Eu devia ter comprado a outra paleta também Com esse outro pincel de esfumar O P19 Que ele é um pouquinho maior Eu vou pegar esse aqui Esse será? Vamos ver como é que vai ficar E eu vou essumar Esse vermelho Acabei subindo demais com a sombra Então vou voltar Com o mais clarinho E limpar E eu acho também Que eu acabei passando muito aqui Então vou tirar com cotonete Me empolguei gente Me empolguei Com esse aqui Que é um pouquinho mais escuro Eu vou aplicar nos cantos Pra ficar mais escuro Achei também que sumou super bem Mas como os tons são meio parecidos Parece que eu só peguei a sombra vermelha E esfumei Meio mal esfumado Mas peraí Tô vindo aqui com o pincel de esfumar Sem nada Pra começar a esfumar Aqui Outra coisa que eu tô percebendo É que não tá caindo muita sombra Pra não dizer que não caiu nada Caiu bem pouquinho aqui Já tirei com o pincel E vou começar a fazer esse olho Pra eu não me perder A gente parece que vai dar muito ruim né Eu tô um pouco assustada Mas vamos lá Vai dar certo Vou pegar esse outro pincel Que ele também é da Maria Margarida O 027 E esse marrom Meio... Sei lá É um tom meio diferente E vou colocar aqui no cantinho Esse aqui não tá parecendo muito pigmentado E esse também já tá esfarelando mais aqui na paleta Nossa gente Esse é bem... Esse tá me decepcionando Eu vou me arriscar e pegar esse aqui Só que não é preto Ele é tipo um verde bem escuro Vou tentar colocar ele aqui Pra ver se fica mais pigmentado Mas eu acho que não Olhem só Eu acho que o que é pigmentado São as cores mais claras E as coloridas Porque... Eu acho que quando eu estumar essa sombra Vai sair toda E também já caiu mais aqui embaixo Porque ela esfarela mais Com o pincel língua de gato E o corretivo da Vult cremoso Eu vou fazer aquele cut Mas na verdade só é aquele aqui ó Sabe que só é o meio? Eu acho essa técnica linda Vou tentar fazer, nunca fiz Vou pegar essa sombra aqui Begezinha E aplicar aqui Em toda essa parte clarinha Porém ficou bem feio Então eu não vou colocar mais ela Eu vou aplicar essa aqui ó Que é uma sombra muito maravilhosa E esse pincel tá duro Mas eu vou tentar aplicar aqui Bem direitinho Mas eu acho que não vai aparecer Todo esse meu cut perfeito Tô aqui bem vampira Mas já tenho algumas considerações E estou chateada Primeiro que meu cut não deu certo Porque a cor bege ficou muito feia E daí eu fui colocar essa sombra mais brilhante E daí nem apareceu né Que a graça era ficar ali o meio bem clarinho Segundo é que as sombras escuras Elas não pigmentam E deixa meio, sei lá Parece manchado no olho Não gostei A sombra brilhante já não é tão brilhante assim Eu vou até pegar aqui no dedo Ó, no dedo Ela é bem pigmentada Mas quando tu aplica Ela não fica assim Bem, bem brilhante Ela é uma sombra cintilante Não é bem glitterinada Então parece que meu olho tá todo de uma cor só Só o cantinho externo Que tá mais escuro Mas não tá um escuro bonito Ele tá meio manchado E eu não tô conseguindo arrumar Junto com essa sombra cintilante Sei lá, tá ficando um pouco esquisito Gente, tô chateada A sombra vermelha é super maravilhosa Bem pigmentada Mas agora eu vou tentar terminar esse olho Pra dar certo Pra pelo menos eu conseguir tirar uma foto Colei aqui o meu pavão E eu tô achando um pouco esquisito ainda esse olho Não sei gente Pensei que eu ia ficar mais maravilhosa E eu não tô me sentindo assim Vou pegar aqui um iluminador Esse aqui é da Louis Ansi E o mais clarinho Eu vou iluminar esse cantinho interno Que eu tô achando que tá muito escuro Deixa eu ver se assim fica um pouco melhor Eu acho que eu prefiro O que vocês acham? E eu vou terminar a maquiagem Com o quê? Com o meu gloss Esse aqui é o gloss de criança Que eu comprei por 3 reais E no final a maquiagem ficou assim Confesso, está um pouquinho decepcionada com essa paleta Porque eu tava muito empolgada Vocês viram Mas eu ainda quero fazer outras maquiagens usando ela Porque assim, foram 29 reais Que eu achei que eu tava fazendo um puta negócio Então eu vou fazer essa paleta ser maravilhosa Quero saber se alguém já testou ela Então deixa aqui nos comentários Comentem a opinião de vocês Sobre essa maquiagem meio rapiresca E eu acho que eu colei o cílio um pouco pra fora demais Já corre no meu Instagram Que eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês participarem do super sorteio Se inscrevam no canal Deixa o like no vídeo E é isso gente, um super beijo e até o próximo Tchau